As profecias já estão cumpridas Tudo nos diz que Cristo vem já Toda alma que não é redimida Nesse dia muito sofrerá Mas para todos que fomos lavados Esse dia glorioso será Subiremos a morar com Cristo Por toda a eternidade Este mundo ficará turbado Sem consolo, sem gozo e sem paz Clamará ao Senhor dos céus Mas então será tarde demais Mas para todos que fomos lavados Esse dia glorioso será Subiremos a morar com Cristo Porto da eternidade As profecias já estão cumpridas Tudo nos diz que Cristo vem já Toda alma que não é redimida Nesse dia muito sofrerá Mas para todos que fomos lavados Esse dia glorioso será Esse dia glorioso será Subiremos a morar com Cristo Por toda a eternidade Por toda a eternidade Sem consola que não é redimida Sem consolo, sem gozo e sem paz Glorioso, sem consola que não é redimida Sem consola que não é redimida Em toda a eternidade A CIDADE NO BRASIL